Ah, Guilherme, só que eu gostei de aparecer. Cadê o menino? Ali. Ah, Guilherme, ali. Ah! Ah, tá roto! Ah, meu Deus! Vamos parar, meu Deus. Vai, Sofia, pra lá, Sofia. Assusta todo mundo. Eu disse, eu disse, é pra assustar Diogo, Guilherme. Mara, tu vai dar uma vez fracos? Ah, não. O que é aquele caralho? Para onde leva ser ela, ói? É o... As forças a secreção de risco daquele peste. Carada, meu Deus! Aaaaaah! Ah! Ai, toque foda, toque! Disgrama, disgrama! Aquele baro se tá... Aquele baro se tá... Aquele baro se tá...